Hoje eu vim apresentar pra vocês uma pessoa muito especial, é isso mesmo. Eu adotei uma nova cadelinha, gente. Ela é muito fofa, o nome dela é Zoe, e eu já já vou mostrar pra vocês. Ela tá dormindo agora, ela faz a maior bagunça nas lives, gente. Ela me deixa doida na cabeça, doida, 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 entendeu? Tem pessoas que têm gatinhos, tem pessoas que têm cachorrinhos, tem pessoas que têm papagaio, tem gente que tem tartaruga. Qual animal de estimação você tem ou quer ter? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber também um pouquinho de vocês, já que eu estou dividindo um pouquinho da minha vida com vocês. É, não é um vídeo de jogo, né, galera? Mas foi um acontecimento importante na minha vida, e eu quis trazer aqui no canal pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu realmente me sinto mais próxima de vocês quando eu falo diretamente, quando eu leio os comentários, quando eu trago uma questão pessoal ou algo da minha vida. Pois bem, eu gosto de gatinhos, tá, gente? Eu não tenho nada contra gatinhos, mas eu sou apaixonada por cachorros. Cachorros são os meus animais favoritos. E o primeiro cachorrinho que eu tive, gente, o nome dela é Belinha. Era Belinha, né? Porque ela faleceu. Pois é, mas não fiquem tristes, não, porque a Belinha, ela durou muito tempo. Ela viveu 17 anos, eu gostaria que ela vivesse mais, né? Mas, enfim, é uma poodlezinha, ó, que bonitinha. A minha Belinha, minha linda. Que saudade do meu bebezinho. Inclusive, gente, a Belinha participou de alguns vídeos meus lá no meu canal de música, porque eu fazia o Ayo Responde, que na época era um sucesso, tá? Meus Ayo Responde pegavam um milhão de visualizações. Que eram vídeos de eu respondendo perguntas e tudo mais. E ela participava lá. A Belinha. Ela é muito fofa, né? Olha lá, Belinha. Awww, não quer olhar. Tá com vergonha, gente. Quando eu morava em Caxias, né? Eu morei muitos anos no sul, galera. Eu tinha a Zelda. Na verdade, eu ainda tenho a Zelda, né? Que é a minha beagle. E muitos de vocês devem lembrar dela. Eu tô morrendo de saudade. Muita saudade mesmo. Mas eu me mudei pra Vitória, né, galera? No Espírito Santo. Eu tô aqui pertinho dos meus pais. Eu não moro mais com o Wagner. E aí, vocês perguntam direto nas lives. Cadê a Zelda? E aquilo é uma flechada no meu coração, sabe? Tum! É uma coisa que me dói muito. Eu tive que deixar o meu bichinho pra trás. Na verdade, foi uma escolha, uma decisão. Minha e do Wagner, né? Porque a Zelda, ela é minha e do Wagner. Caxias do Sul, gente, fica muito longe de Vitória. Dirigindo, assim, dá um dia inteiro, sabe? 24 horas dirigindo. Então, pra eu trazer ela pra cá... Imagina, ela já tem 7 anos. Tem que passar 24 horas dentro de um carro. E assim, eu vi transportes, eu vi várias opções, sabe? Pra poder tentar trazer ela pra cá. E eu não me senti confortável com nenhuma delas. Não dá pra trazer ela na cabine, no avião. Porque ela tem 16 quilos. Eles não permitem. Eu tentei, liguei, procurei. Vi até com advogado pra ver se eles permitiam. Mas eu não consegui. E eu não vou colocá-la no madeiro do avião. De jeito nenhum. Tenho medo. É... Sabe? É o medo que eu tenho. Pra mim, o mais importante é a Zelda tá bem, com saúde e feliz. Aí, eu tentei algumas companhias de transporte. Mas, gente... Ai... A Zelda, ela não consegue ficar sozinha um minuto. Imagina ter que viajar sozinha. Não dá. Não tem como, gente. Não tem como, assim, trazer ela. Mas o Wagner tá lá com ela. Ele cuida muito bem dela. A gente se fala todo dia. Ele me manda fotinho dela todo dia. Inclusive, hoje ela foi no veterinário. E ela tá super bem de saúde. Olha só. Tô com muita saudade. Espero poder ir lá visitar ela a qualquer hora. Pra poder ver e matar a saudade um pouquinho do meu bichinho. Ai... Que saudade. Não, Zé. Zelda, para! Quero dormir. Zé, eu fico frio. São três horas da manhã, Zelda. Por favor! Mas, enfim... Eu estou aqui nessa casa morando sozinha. E aí me bateu uma vontade de ter um cachorrinho. Porque eu sinto muita falta da Zelda. Claro que ninguém vai substituir a Zelda. Obviamente. Mas o meu coração é grande. Sempre cabe mais um cachorrinho. Não é mesmo? Então, eu adotei a Zoe. E, gente, ela era bem pequenininha. Deixa eu mostrar pra vocês. Como ela chegou aqui em casa. Sério. Tipo, era um tico de gente. Se vocês viram no meu Instagram, eu carrego ela num sacolinho aqui. Tipo, um canguru, sabe? Eu virei um canguruzinho. Aqui, minha mãe com ela. Que bonitinho. Ela é muito pequenininha. Mas eu quero mostrar um videozinho do dia que ela chegou, cara. O quão pequenininha. Esse barulho foi ela. Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho disso. Ai, meu Deus. Muito fofa, né? Ai, olha só, gente. Essa imagem aqui foi a primeira vez que eu mostrei a Zoe na live. Olha o quão pequenininha ela era. Eu acho que esse daí foi o terceiro dia que ela chegou aqui. Olha como é que a Zoe cresceu tão rápido. Não faz tanto tempo assim. E ela já cresceu um montão. E olha o tamanho que ela já tá. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, filha. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Ai, meu Deus. Olha só o tamanhozão já que ela tá, gente. E cada dia crescendo mais. Ela é muito carinhosa, mas ela é muito bagunceira. Ela destrói tudo. É um demônio esse cachorro. Não, mas ela tem a fase anjinho dela também. Ela tava dormindo. Então ela tá super, né? Queridinha, tá com soluço. Ô, meu Deus. Você acolchou o luxo, filha. Ela tomou a primeira vacina dela esses dias, gente. Ela teve que repetir a primeira dose. Tadinha. Era pra ela tá tomando a terceira dose pra poder passear, né? Ela nem sabe o que é passear, coitada. Quando eu falar passear daqui a uns três meses, ela vai ficar doida. Mas, enfim. Ela teve que repetir a primeira dose e não continuou as doses. Porque ela tava com um probleminha de vermes, essas coisas que eu tive que tratar. E aí ela repetiu a primeira dose. A segunda é só no dia 5 de dezembro. E ela só vai poder passear meados de janeiro, tadinha. Então ela tem muita energia, né, galera? E ela fica aqui bagunçando a live todo o dia inteiro enquanto eu tô gravando. Quem tá em live sabe, né, Zui? Ai, meu Deus. Ai, você tá me mordando. Meu cabelo. Esse dentinho tão crescendo. Mostra pro pessoal seus dentinhos. Ó o dentinho, ó o dentinho. Mostra pro pessoal. Dá um cheirinho, dá um cheirinho num cangote da galera, dá? Dá um cheirinho, Zui. Levaram uma lambida? Toma! Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Zui, galera. É isso. Um beijo no coração e até mais. Muito obrigada por estar aqui. Você que veio especialmente pra poder nos assistir. E não vai deixar de curtir, compartilhar. Porque aí o Brasil muito feliz vai ficar. E se é a primeira vez que você me vê, clique no botão vermelho pra poder se inscrever. Porque você não vai se arrepender. Porque você não vai se arrepender.